Caralho! Coiiful! La vie chalefine! 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 Sii! Non socebrio! Je te exhalo! No juli chalefine! É tudo ressaltar, o fim do seu brilho Não tem pressão, o tempo vai ser forte Ganhando o seu canto, a gente vai gostar de sua morte Se o mal é o mundo me enroquece, se o mundo canta é tortura Dá-se todo o meu dinheiro, hoje eu sei o pior Enquanto eu me termino, na rua eu me aborreço É muito fácil, por mais é doer, o início é fazer o vencer Não tem pressão, o tempo vai inscrito, é tudo ressaltar, o fim do seu brilho Não tem pressão, o tempo vai ser forte Ganhando o seu brilho, o tempo vai ser forte Ganhando o seu brilho Não tem pressão, o tempo vai ser forte Não tem pressão, o tempo vai ser forte Ganhando o seu brilho, o tempo vai ser forte Mano, o tempo vai ser forte Foi muito fácil, por mais é doer, o tempo vai ser forte Ganhando o seu brilho, o tempo vai ser forte